Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar da lealdade inconsciente da criança interior. O que é isso? Na infância, o alimento emocional da criança é o afeto, o acolhimento, o pertencimento, a proteção, o carinho, o amor, os elogios na medida. E quando isso não acontece, na grande maioria das vezes, e isso é muito normal, gente, não é aqui encontrar culpados, não se trata disso. E a grande maioria de nós passou por isso, não é nenhum acaso, uma pessoa ou outra, são várias pessoas. Então, o que acontece na infância? A criança vai encontrar recursos dentro dela para se sentir encaixada naquele sistema familiar, para pertencer, para se sentir incluída. E a criança desenvolve um condicionamento, um comportamento, onde ela vai fazendo testes e consegue encontrar um padrão que seja aceitável dentro daquele sistema familiar, onde ela possa se encaixar, onde ela possa ser aceita, mais querida, mais boazinha, seja lá qual for o comportamento que ela encontrar. E todo esse padrão, todo esse condicionamento que a criança encontra para sobreviver, para poder viver dentro daquele sistema familiar, de acordo com os padrões exigidos, ou que são ponderáveis, são vínculos de lealdade, são lealdades inconscientes que ela desenvolve. Mas aonde eu quero chegar com isso? A questão é que esses comportamentos, esse condicionamento, num futuro, na vida adulta, ele pode não favorecer a pessoa para evoluir, para crescer, para fazer escolhas inteligentes, para ser uma pessoa independente, uma pessoa com iniciativa. Ou seja, são padrões que podem não favorecer ela em muitas direções da vida que ela vai precisar tomar, tomar decisões com mais rapidez, fazer escolhas melhores para a vida dela. E as pessoas acabam não percebendo. Esses padrões, eles acabam, vão se transformando, vão se tornando em outras armadilhas na vida da pessoa. E onde eu quero chegar? Todos são padrões sabotadores. A maioria desses padrões são dificuldades que a pessoa vai ter num futuro, lá na fase adulta, nos relacionamentos, ou na profissão, ou até mesmo para escolher uma profissão, ou com a saúde, ou com a vida pessoal. Então ela vai acabar desenvolvendo padrões que não vão favorecer ela para crescer. Só que como já está muito internalizado, já está quase a identidade da pessoa, ela pode não perceber com tanta facilidade. Só que de repente ela mesmo começa a se sentir cansada, a se sentir aflita, ou com desassossego no coração dela de alguns padrões que ela vem repetindo e ela não sabe porquê. A gente, como é inconsciente, gente, a gente não costuma olhar e identificar Ah, está lá aquele padrão lá que eu fiz o ano passado, eu fiz há cinco anos atrás, eu já fiz pela terceira vez, já tem dez anos que eu repito isso. Não, a pessoa não tem essa percepção. Se trata dos padrões que ela encontrou para sobreviver dentro de um clã, dentro de um sistema familiar. E que depois, quando ela cresceu, ela não se deu conta que aqueles padrões desenvolveram armadilhas na vida dela e que não favorecem ela para ela crescer e para ela evoluir. Então, se você hoje se observar e perceber algumas autossabotagens que vêm com frequência acontecendo na sua vida, pode ser que sejam essas lealdades inconscientes, esses vínculos, esses apegos, que lá na infância você possa ter desenvolvido para sobreviver. Então, se hoje você, de repente, se pegar com alguns padrões que você não vem gostando, repetindo alguns hábitos que não te favorecem, entrando facilmente em algumas armadilhas que não fazem você crescer, se observe, se observe se você faz isso desde quando, se você consegue identificar desde quando que esses padrões vêm se repetindo na sua vida. E se você começar a rebobinar a sua programação, as suas memórias e ir para lá na infância, provavelmente sejam esses vínculos, essa lealdade inconsciente de um instinto de sobrevivência onde você encontrou uma forma de se encaixar, de pertencer, que daquele jeito era passível, daquele jeito era aceitável. E você seguiu em frente, só que hoje não te favorece mais. Então, se você prestar atenção que isso ainda é uma constante na sua vida, se observe. Se observe porque, de repente, chegou a hora de você romper com esses padrões. Chegou a hora de romper com esse padrão que a sua criança interior desenvolveu, que não te favorece mais. E nada melhor do que fazer a cura da criança interior. Eu tenho falado sempre aqui no canal, a cura da criança interior eu faço sempre com a EFT. A EFT é um excelente recurso. Na verdade, eu desconheço outra pessoa que trabalhe essa cura da criança interior da forma que eu trabalho. Eu desenvolvi um método bem diferenciado. E não se trata somente de bater nos pontos energéticos e eliminar dores, eliminar desconfortos momentâneos. Muitas pessoas pensam que a EFT é somente, vamos liberar essa raiva de hoje, vamos liberar essa raiva do ano passado, ou alguma raiva que vem se repetindo com frequência, ou algum outro sentimento negativo. Não, a EFT no modelo de atendimento que eu desenvolvi é muito mais que isso, gente. É muito mais amplo, é muito mais curativo e abrangente. Ele dá uma nova guinada de vida para a pessoa. Então, eu quis deixar essa mensagem hoje aqui e estou providenciando um exercício de EFT. Já tem diversos outros aqui no canal sobre a criança interior, mas eu estou providenciando um específico, especial. Então, para quem está inscrito no meu site, eu sempre mando e-mails a cada 15 dias, dando dicas, falando das promoções, falando das oportunidades que estão para surgir, alguns programas que eu desenvolvo, atendimentos diferenciados que eu crio. Então, se você está inscrito, provavelmente você recebeu esse e-mail. Mas se você não se inscreveu ainda, vá até lá e coloque seu e-mail lá, já vai receber gratuitamente o guia da EFT que eu desenvolvi. E você vai acompanhar lá outras pesquisas que eu faço. E a última pesquisa que eu fiz foi para saber quais são os temas de preferência para trazer aqui no canal. E eu recebi meio que de unanimidade que o tema criança interior é um dos preferidos. Então, eu vou dar um foco mais especial, mais específico para esse tema. Vou trazer diversos outros temas, como eu sempre trago aqui. Gosto bastante de receber sugestões porque elas são anotadas e eu crio normalmente algum vídeo específico para isso. Se já não for repetido, se não tiver muitos vídeos iguais, parecidos no canal. Então, gratidão imensa pela presença sempre. Se gostou do vídeo, dá um joinha para mim ali embaixo. Se já está inscrito no canal, gratidão mais uma vez. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho